No Canindé jogaram Portuguesa e Fluminense, Jorginho da Portuguesa cruza, Roberto Dinamite faz de cabeça, Portuguesa 1 a 0. Fluminense reage, bola na área da Portuguesa, o zagueiro cabeceia pra trás, Marcelo Henrique também de cabeça, 1 a 1. Corner pra Portuguesa, Roberto cabeceia pra trás, Toninho completa para o gol, Portuguesa 2 a 1. No segundo tempo a Portuguesa aumenta, Roberto bate a falta no travessão, Simvala aproveita o rebote, 3 a 1. Agora Toninho que tabela com Luciano, recebe na frente e toca com categoria para fechar a goleada, Portuguesa 4, Fluminense 1.